Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no nosso canal, no Alô INSS. Eu sou Ana Paula e olha só, trago notícia chocante agora aqui para vocês. Vamos falar do novo reajuste para aposentados e pensionistas do INSS, mas também a respeito do 14º salário que eu acabei de receber e além disso tem decisões do STF. Olha só, vai trazer impacto previdenciário, inclusive agora que está chegando o final do ano, o recesso parlamentar se aproxima, então está tendo uma agilidade em algumas decisões dentro do STF e também do Congresso. Se eu fosse você aposentada e pensionista, eu não perderia nenhum vídeo, porque todos os dias teremos novidades aqui por causa dessas agilidades e antecipações de pauta que o Congresso, o STF estão fazendo, então todo dia está tendo muita notícia e nós estaremos aqui trazendo esses conteúdos de utilidade pública para vocês e está tendo mudança, está tendo impacto no bolso dos aposentados, então fica comigo até o final do vídeo para você entender tudo que está acontecendo nesse mundo previdenciário e também nos outros direitos que vocês têm, porque não é porque você é aposentado que você só tem direito previdenciário, você continua com direitos civis, você continua com acesso a direito tributário, com direito consumidor, com todos os demais direitos e áreas, então assim, qualquer coisa que alteram, impactam você de alguma forma. Então a gente traz esse conteúdo para vocês, tudo bem? E hoje tem notícia aqui, ó, uma notícia que muita gente vai gostar. É uma notícia boa que eu vou trazer, que saiu hoje à tarde, notícia fresca de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo, deixa o seu gostei para valorizar nosso trabalho, fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. E você que é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é uma grande honra para mim ter cada um de vocês aqui prestigiando nosso trabalho e estando atualizado por dentro das notícias que pode te beneficiar, que pode te preparar, né, ajudar você a se organizar financeiramente. Então para mim é um prazer muito grande ter aí o seu tempo para poder assistir esse conteúdo. Muito obrigada, eu convido você, aproveito para te convidar a se inscrever no canal, aqui embaixo do vídeo vai ter um botão inscrito, inscreva-se em vermelho, só para quem não é inscrito. Clicou? Pronto, você estará inscrito e começará a receber do YouTube notificações quando eu postar vídeo novo. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência do Brasil e esse canal aqui, ele é focado exclusivamente no público da previdência social. Aposentado, pensionista, BPC Loas, também servidores, também falamos para quem não é previdenciário, mas é pessoa idosa, é uma pessoa com deficiência, porque eu trago muito esses direitos aqui. E tem muitos direitos que eu trago que não saem na TV, porque são de leis antigas, que não está nos holofotes da mídia. A TV hoje, ela mostra coisas do momento, o que está pegando agora. A gente traz aqui coisas do momento, mas também coisas que estão na lei, e que vocês precisam conhecer, porque vai te beneficiar ou até te prejudicar. Então, você tem que entender, tudo bem? Então, se inscreve no canal, deixa bastante gostei aí, compartilha o vídeo, principalmente, são mais de 35 milhões de beneficiários. E esse vídeo só vai alcançar essas pessoas com você ajudando a compartilhar. Grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, compartilha nos seus stories, nos seus status, tudo bem? Para ajudar as pessoas a terem acesso ao que está acontecendo. Mas sem mais demora, vamos lá para o que interessa. Eu vou começar com a primeira notícia. Finalmente, a PEC de transição foi entregue. Eu vou trazer, começar já pelo reajuste do salário mínimo e também das aposentadorias. E eu vi que ontem, muita gente me mandou mensagem falando, Ana, salário mínimo vai reduzir. Mentiram para a gente. Gente, vamos lá. Eu vou esclarecer esses pontos aqui para vocês. Eu sempre trago a verdade, o que está acontecendo de fato. Porque existe muito conteúdo enganoso e querendo confundir as pessoas. Ainda mais porque, por mais que as eleições terminaram, a briga nessa questão aí política não terminou. Então, está tendo muita fake news, está tendo muita distorção de realidades. Então, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Como que foi colocado o salário mínimo, de fato, o reajuste dos aposentados e também do salário mínimo nessa PEC que foi entregue. Tudo bem? Então, presta atenção agora aqui no que eu vou ler para vocês. Bom, olha só. O salário mínimo, ele é com base na projeção do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E a gente já vinha falando aqui no canal para vocês que o salário mínimo, isso é a lei, tá? Ele sempre acompanha a inflação, né? E antes ele acompanhava a inflação mais PIB, que era o PIB dos dois anos anteriores. Quando o Bolsonaro entrou, ele não renovou o aumento do plano real. Ele deixou somente salário mínimo mais inflação. E a inflação, por causa da pandemia, foi nas alturas. Então, a gente teve, por mais que não teve um reajuste com o plano real, com o plano real não, com o aumento real, a inflação estava alta, então ele aumentou um pouco mais do que vinha aumentando, né? Com as inflações anteriores. Agora, tá tendo uma deflação o país, por causa que a pandemia praticamente, né, deu uma reduzida. E dentro disso, o governo Bolsonaro, ele fez algumas ações temporárias que vão até dezembro, igual congelamento do ICMS, entre outras, que ajudou bastante a reduzir o preço do combustível, que é do transporte, que leva o produto ao supermercado, e foi ajudando isso a fazer uma redução. Fora que safra também, uma série de outras coisas, né, envolve, e acabou ajudando, né, a deflação. Só que no bolso do pobre, a gente não sente essa deflação, porque a deflação, ela é com base em tudo, né? Não é só nos produtos de itens de cesta básica, que é o que deveria ser considerado para aumentar o salário mínimo. Mas isso é uma história que já vem da legislação desde sempre, então eu teria que mudar completamente a legislação e criar uma nova política de reajuste de salário mínimo. Mas o que aconteceu? Dentro dessa PEC que foi entregue, que aí começou, né, o alvoroço ontem na internet, é que o salário mínimo, ele foi com base na projeção do... da inflação, do INPC. E o INPC, ele tem aí ao menos 6%, é o que está prevendo para dezembro encerrar o ano, os 12 últimos meses, em 6%. Então, como o salário mínimo é com base na inflação, então é o 6% de aumento em 2023, e eles acrescentaram nesse reajuste levar em consideração a projeção de um aumento real, de um ganho real, com base no PIB dos últimos 5 anos. Então, eu vou explicar como que vai ficar o salário, tá? Então, o governo prevê um reajuste de 6% para o salário mínimo de 2023, que passará dos atuais 1.212 para 1.284. Então, tudo aquilo que a gente pagou a mais no início do ano, porque a deflação veio a ocorrer agora nos dois últimos meses, faltando para acabar o ano, né? Não era nem para considerar isso, na minha opinião, mas essa é a minha opinião. Então, é... para reajuste o salário mínimo. Mas, enfim, é assim que funciona, e aí eles colocaram essa projeção, então o aumento será apenas de R$ 72. Isso de acordo com as projeções do Boletim Macrofiscal, que foi publicado nessa quinta-feira, dia 17 de novembro, pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. E o aumento do mínimo, ele afeta aposentadorias, abono salarial, benefícios sociais, então afeta vários grupos, incluindo vocês, beneficiários do INSS. E o reajuste, ele leva em consideração o aumento desse ano do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador da inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos, usado para estabelecer o valor do salário mínimo e corrigir aposentadorias. O índice deverá encerrar esse ano com uma variação de 6%, segundo a previsão da SPE. Mas isso é uma previsão, pode aumentar ainda, tá? Queda de 0,54% em relação ao boletim anterior. Mas a expectativa é que seja acrescentado ainda um ganho real. O novo governo, que vai eleito, prometeu aí, conforme a campanha eleitoral, que vai dar um aumento real. E calculando a média do PIB dos últimos cinco anos, é um aumento de 1,4%. Então, ao invés de ser só 6%, como estava sendo nesses últimos anos, só a inflação, seria inflação mais média do PIB, então seria 6% mais 1,4%, que daria 7,4% de aumento. Isso chegaria o valor, então, ao invés de ir para 1.284, ir para 1.302 reais. O mesmo previsto no projeto do PELOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que o Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional e que deverá ser votado em dezembro, tá? Então, só para vocês acompanharem os últimos reajustes, como que foi, tudo bem? Em 2016, o salário mínimo foi para 880 reais, com reajuste de 11,6%. Em 2017, ele foi para 937 reais, com reajuste de 6,48%. Em 2018, ele foi para 954 reais, com aumento de só 1,8%. Em 2019, ele foi para 998 reais, com aumento de 4,6%. Em 2020, ele foi para 1.045 reais, com aumento de só 4,7%. Em 2021, ele foi para 1.100 reais, com aumento de só 4,7%. Em 2022, ele foi para 1.212 reais, com aumento de 10,04%, o maior aumento desde 2016 que o salário teve e só com a inflação, sem PIB, tá? Agora, ele volta, a deflação caindo, vocês viram? Está ali 6% chegando na média que foi ali quando estava na pandemia. Ainda está um pouco maior, tá? Aqui, a PEC, o que aconteceu? A discussão do aumento do piso também faz parte dessa PEC da transição. E ela visa abrir espaço no orçamento de 2023 para manutenção do programa de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, que visa pagar 600 reais por mês, mais 150 reais por filho até 6 anos. Então, o salário e família, que é o Auxílio Brasil, se a sua família, você é aposentado e pensionista, entram nos critérios de renda, vocês vão ter um valor muito maior do que está sendo pago hoje. Hoje está sendo 600 reais só até dezembro. Em janeiro, voltaria os 400. Agora, como todos os candidatos prometeram que iria manter 600, então, essa PEC está sendo principalmente para isso, para tirar o Auxílio Brasil e também esse reajuste real do salário mínimo do teto de gastos, tá? E foi entregue, né? A previsão é que a PEC seja votada na CCJ e no plenário do Senado até o fim desse mês de novembro. E a Constituição determina que a remuneração mínima paga aos trabalhadores deve garantir a manutenção do poder de compra das famílias. Então, o repasse de apenas o INPC no cálculo do valor do piso nacional não repõe perdas decorrentes da inflação, principalmente para a população mais carente. Então, como vocês viram, entre 2015 e 2019, o salário mínimo foi calculado por lei com base numa expectativa para o INPC do ano e a taxa de crescimento real do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e de dois anos anteriores. Então, a determinação, ela buscava o quê? Garantir uma reposição real da renda dos profissionais remunerados com valor mínimo. Então, desde 2020, o piso salarial passou a ser corrigido apenas pelo INPC, a fim de preservação do poder de compra do mínimo. A decisão, no entanto, não traz ganho real à remuneração de vocês. Estimativas do governo apontam que a cada um real a mais no salário mínimo eleva as despesas públicas em R$ 351,1 milhões. O DISE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ele estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário baseado no custo de cesta básica. Em outubro de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 6.458,86, ou seja, cinco vezes mais do que o mínimo atual de R$ 1.212. Então, a gente sabe que o salário mínimo está defasado, eu acho que a gente deve continuar a lutar por um salário mínimo melhor. Na minha opinião, tinha que ser pelo menos R$ 1.500,00, até para corrigir toda essa diferença que a gente ficou nesses últimos anos sem PIB e deveria corrigir o PIB de cada ano e aumentar pelo menos R$ 1.500,00, porque eu acho que isso não ia quebrar o Brasil. E sabe por que não ia? Porque o próprio Bolsonaro, para a campanha eleitoral, ele mesmo que estava querendo desindexar, junto ao Guedes, o salário mínimo da inflação, para basear o salário mínimo só na meta, e a meta deles é sempre... Não, a inflação vai fechar 2%, a inflação vai fechar 3%. Olha só a visão. Então, eles que estavam querendo, que são a favor da desindexação do salário mínimo da inflação, prometeu na campanha eleitoral R$ 1.400,00 de salário mínimo, para poder virar a chave logo da eleição, agora no final do último tempo. Então, se ele falou isso, é porque o Brasil sabe que tem condições de arcar com isso. É que eles não querem, eles querem jogar prioridades para outros lugares. Então, esse novo governo eleito, ele sabe que ele pode dar. É que ele não prometeu isso. Ele prometeu que ele ia dar aumento real, que é com base no PIB. E é o que ele está tentando cumprir aí com a PEC. Mas, se ele quiser, ele pode dar um salário melhor. Um salário de R$ 1.400,00, salário de R$ 1.500,00. Então, a gente tem que cobrar, pessoal. Tem que pressionar para o negócio acontecer, tá? Mas é isso que está acontecendo. Agora, passando para a próxima notícia, olha só, o STF... Eu falei para vocês que agora, STF e Congresso estão agilizando algumas votações, estão acelerando pautas por causa do fim de ano que vai entrar recesso parlamentar. E depois eles votam só em fevereiro. Então, eles terminam agora na metade de dezembro, eles entram em recesso, depois só votam em fevereiro. E o que acontece? O STF, ele já começou a julgar algumas coisas, tanto estaduais, né? Quanto federais. E o STF, ele declarou em constitucional um dispositivo previdenciário que foi aprovado no Pará. Tem alguém do Pará aí? Olha só. O STF, ele declarou em constitucional a concessão de aposentadoria a servidores do Estado do Pará não titulares de cargo efetivo, assim como a concessão de pensão aos seus dependentes. Na sessão virtual que foi encerrado no final agora de outubro, o plenário julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade da ADI 7198. A ação foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra dispositivo incluído na legislação estadual da Lei Complementar 125 de 2019, pois a tal lei criou um regime próprio de previdência para esse grupo de servidores, limitando o valor do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência Social. E segundo a norma, tem direito a esse regime os agentes públicos que cumulativamente tenham ingressado sem concurso público entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e também a Emenda Constitucional nº 20 do dia 15 de 12 de 1998. tenham contribuído para o regime próprio de previdência social estadual e tenham completado os requisitos para recebimento do benefício até a data da edição da legislação questionada, que foi 30 de 12 de 2019. E no voto que prevaleceu no julgamento, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, ele explicou que a atual sistemática constitucional delimita o regime próprio de previdência somente para servidores titulares de cargos efetivos. A aplicação do regime geral aos agentes públicos não titulares de cargos efetivos está previsto desde a Emenda Constitucional de 1998. Segundo ele, o modelo é bem definido, não abre espaço para uma conformação normativa na linha da lei paraense e para o relator, o Estado afrontou também o parágrafo 13 do mesmo dispositivo que destina o regime geral aos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público. Então, em seu voto, o relator ressalvou apenas os direitos adquiridos anteriores à Emenda Constitucional e, nesse ponto, ficaram parcialmente vencidos os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que votaram por preservar as aposentadorias efetivadas até a data da publicação do julgamento. Então, vocês viram aí, né, informação do STF, mais um julgamento, ele declarou inconstitucional, então, provavelmente, vai ter mudança aí no caso do Pará, tá? Uma outra decisão que o STF fez também na data de ontem que atualizou foi que ele mantém a gratuidade a jovens de baixa renda. O STF julgou a favor do público de baixa renda, vocês aí do cadastrônico, existe um benefício chamado ID Jovem, que é o Identidade Jovem. Esse benefício, ele é igual carteira do idoso, ele dá direito à gratuidade em ônibus interestadual para pessoas, famílias que estão no cadastrônico, que tenha pessoas de 15 a 29 anos na família. E aí, essas pessoas podem usar os ônibus interestaduais de graça, igual o idoso pode também viajar de graça. E o STF manteve a gratuidade para esses jovens de baixa renda, pelo chamado ID Jovem, nos ônibus interestaduais. A maioria dos ministros foi formada, né, agora no dia 16 de novembro, o plenário da corte tem 11 ministros e eles votaram aí pela legalidade dessa gratuidade. E por que que eles votaram a favor? O que que aconteceu? Né? Só para vocês entenderem o julgamento, tentaram derrubar a lei do ID Jovem, em 2017, a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, que é a Abrat, a Abrat entrou com uma ação de inconstitucionalidade, que ela é uma associação que representa as empresas de ônibus destas linhas. Ela moveu a ação direta de inconstitucionalidade, 5657. Segundo a assessoria do STF, o representante da Abrat, ele sustentou que o benefício é inconstitucional por não estar especificado uma fonte de compensação. Ele afirmou que como não foi criado o mecanismo de ressarcimento às empresas privadas que fazem o transporte coletivo interestadual, os custos da gratuidade para esses jovens serão repartidos com os demais usuários e impulsionarão a revisão de tarifas. E o relator da ação de inconstitucionalidade que ele entrou foi o ministro Luiz Fux. Ele, entretanto, afastou essa argumentação. Ele disse que o transporte interestadual de passageiros é um serviço público e quando recebe a autorização para atuar no setor, a empresa sabe dos custos, inclusive da gratuidade prevista em lei. Então, o ministro destacou que as resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre sobre a prestação de serviços já consideram os impactos financeiros da implementação desses benefícios e prevê a possibilidade das empresas demonstrar eventuais prejuízos para efetuar a recomposição de tarifas. Então, mais uma vitória que estava ali. Muita gente estava receosa se ia perder o benefício ou não. O benefício será mantido. Tudo bem? Mais uma vitória. Eu disse que tinha notícia boa para vocês que as coisas estavam acontecendo. bom, pessoal, agora vamos encerrar o vídeo a respeito do 14º salário. Olha só. Após recomendação da saúde, os ministros do STF inclusive voltaram a usar máscaras. É, pessoal, os ministros do STF que participaram presencialmente da sessão plenária dessa quinta-feira do dia 17 estavam usando máscaras e a volta do uso do equipamento de proteção individual foi recomendada novamente pelo Ministério da Saúde por conta do aumento dos casos de covid e a chegada de uma nova variante no país. Além do uso de máscaras, a pasta orientou aos estados e municípios a retomada da higienização frequente das mãos com álcool em gel, em geral, água e sabão. De acordo com o portal Metrópolis, o presidente do STF, a presidente, né, ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, o procurador-geral da República, Augusto Aras, todos estavam usando máscara. Segundo o Ministério da Saúde, as medidas de proteção devem ser seguidas, principalmente por indivíduos com fatores de risco para complicações da doença como imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Quem tiver contato com casos confirmados de covid e frequentar locais fechados e com aglomeração também deve usar o item e tomar cuidado, tá? Então, vocês viram o alerta do Ministério da Saúde, pessoal? Vocês viram que já deram o alerta de uma nova variante no Brasil da covid? Será que a gente vai passar por uma outra pandemia? Uma nova onda? Comenta aí para mim o que você acha. Então, todos os cuidados são poucos, né? Vamos continuar a se cuidar. Agora está chegando o final de ano, Copa, muita coisa acontecendo. Então, o risco de contaminação pode aumentar muito. muito cuidado aí. E o que que isso faz? A gente reforçar mais uma vez, olha a necessidade de pagar o 14º salário. Olha a necessidade da gente continuar a nossa luta pedindo uma ajuda ao aposentado. Aumentos de casos sendo confirmados. Vocês viram que até os ministros do STF voltaram a usar máscaras. O Ministério da Saúde é quem alertou, pessoal. Então, vamos tomar cuidado, vamos continuar a cobrar o 14º, porque o 14º salário precisa ser pago para os aposentados. É possível, e agora com essa mudança aí do salário mínimo, né? No valor de R$ 1.300, R$ 1.302, então esse seria o novo valor, né? De R$ 1.300 a R$ 2.604, o novo valor de salário mínimo do 14º salário se ele for aprovado com base no projeto de lei do Pompeu de Matos. Então, a gente vai continuar cobrando, continuar acompanhando, e qualquer novidade, eu volto a trazer mais informação para vocês, tudo bem? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!